Eu quero chamar pro palco ela, que é integrante do nosso coral. Pode vir pro palco, Melissa. E a gente não vê onde anda esse corpo, que me deixou morto de tanto prazer. E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite, nos bares de então, onde a gente ficava. Onde a gente se amava em total solidão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser. Na rotina dos bares, que apesar dos pensares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares, na noite e nos bares, onde anda você. E por falar em paixão, em razão de viver. Hoje eu saio na noite vazia, numa boemia sem razão de ser. Na rotina dos bares, que apesar dos pensares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares, na noite e nos bares, onde anda você. E por falar em paixão, em razão de viver. E por falar em paixão, em razão de viver. E por falar em paixão, em razão de viver. E por falar em paixão, em razão de viver. E você sabe como eu me sinto Breathing, rifting on by E você sabe como eu me sinto É um novo dia, é um novo dia É um novo dia Para mim E eu me sinto bem E eu me sinto I shouldn't see You know how I feel River running through You know how I feel Lost on only threes You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling good Dragonflight out in the sun You know what I mean Don't you know Butterflies all having fun You know what I mean You know what I mean On sleeping fears when day's dawn That's what I mean And this whole world Is a new world And a bold world For me And I'm feeling good And I'm feeling good I'm feeling good And I'm feeling good And I'm feeling good You know how I feel You know how I feel Freedom is mine And I know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life It's a new dawn It's a new dawn It's a new life It's a new dawn It's a new day It's a new life It's a new life For me And I'm feeling good I'm feeling good So good I'm feeling good I'm feeling good